Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem de beijo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha e sempre queremos mais Se me manda eu ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é onde é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doendio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Mais um som com a qualidade de vinho gravações De vinho gravações, o rei dos paredões Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem de beijo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha e sempre queremos mais Se me manda eu ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é onde é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doendio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é onde é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doendio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Fui rico de amor, e hoje estou tão bom Não consigo viver sem teu amor Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, 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 sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, amar, sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o seu homem Vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o seu homem Vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Mais um som Com a qualidade Com a qualidade Vim Vinho Gravaçói Vim Vinho Gravaçói O rei dos paredões Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o seu homem Vim te buscar Você vai comigo Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago a sua bebida Sua roupa Sua roupa Seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim E se você Eu já fiz de tudo, pra não te perder, briguei com o mundo, lutei por você. Já chorei aqui trancado nesse apartamento, e a saudade infernizando tudo no meu pensamento. Já virei a noite te buscando, da minha janela, já passei a noite desejando, ei, você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela, dá um jeito rasgar o meu peito, vem cuidar de mim. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim, dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso, a eba do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim, dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso, a eba do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade, pedaço de felicidade, o meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso, a eba do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Ao for do sol, eu vou te dizer, que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer, que a lua eu fiz pra você. E então, eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então, eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Ao for do sol, eu vou te dizer, que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer, que a lua eu fiz pra você. E então, eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então, eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então, eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então, eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então, eu serei amor, o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então, eu serei amor, o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Tudo o que sonhei, nada vai me convencer, amigos, amigos, ciúmes de você. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Malena, esqueça, baby, meu bem, quero ver você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo, ninguém vai tirar você de mim. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você, o diamante e cor de rosa, minha senhora. Tudo o que sonhei, nada vai me convencer, amigos, amigos, ciúmes de você. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. Não quero ver você mais triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, penura antiga. É bíblico, está lá, que amar faz bem e nunca é demais Meus dois amores são especiais Como minha vida está dividida a dois amores Agora eu vou amar horrores Uma é minha paixão, a outra amor sem igual Um é sem comparação e a outra especial O que eu quero é ser feliz E fazer o que ainda eu não quis Um e na vida é esse só Dois amores então É melhor Eu vou amar de noite, amar de dia Ter amor na vida é só alegria É bíblico, está lá, que amar faz bem e nunca é demais Meus dois amores são especiais Eu vou amar de noite, amar de dia Ter amor na vida é só alegria É bíblico, está lá, que amar faz bem e nunca é demais Meus dois amores são especiais É bíblico, está lá, que amar faz bem e nunca é demais É bíblico, está lá, que amar faz bem e nunca é demais